Agora chegou o momento do quadro mais gostoso, mais esperado de toda a sexta-feira aqui do Balanço Geral Curitiba. É o que tem no seu hot dog. Nós já mostramos aqui os mais diferentes tipos de cachorro-quente da cidade. Os comerciantes de Curitiba e região conseguem sempre se reinventar e surpreender. Aqui em Pinhais, na região metropolitana, um casal abriu uma barraquinha de cachorro-quente, onde o cachorro-chefe é um lanche, ó, bem diferente. É um cachorro-quente curioso, que mistura batata palha com chocolate e morango. Mas apesar da mistura parecer não combinar entre si, quem prova garante que é, ó, uma belezura. Será que o nosso comedor oficial do hot dog, o Marcelo Borges, achou desse cachorro, hein? Vamos ver. Ô, Gilbertão, que história que é essa, hein? Cachorro-quente com morango, chocolate e batata palha no meio. A partir de agora, aqui no Balanço Geral. Paulista Lanches, bairro Atuba, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Este negócio surgiu através da ideia de um casal que veio do Guarujá, em São Paulo. Sem emprego, resolveram vir aqui pra Pinhais há seis anos e neste ano montaram o Paulista Lanches. Paulista, justamente, paulistas aqui na região de Curitiba. E a gente conversa aqui com a Daniela e o João Paulo. Ô, Daniela, esse cachorro-quente doce que você inventou aí vem dando certo, é? Vem bastante, tá dando bastante certo. É bem gostoso, todo mundo gosta. Foi uma brincadeira, na verdade, né? Foi inventado o cachorro-quente daí. Foi uma brincadeira? Foi uma brincadeira. Vontade de comer um doce e resolvi misturar tudo e comer. Vocês adaptaram a casa aqui ao negócio? Sim. Abrimos a garagem pra fazer a lanchonete. Um fato interessante, viu, Gilberto, que há seis anos morando em Pinhais, quando eles saíam de casa pra procurar um cachorro-quente depois da meia-noite, eles tinham que ir muito longe. E na região metropolitana, o que vocês pesquisaram é que não tem muito esse serviço de madrugada. É, na verdade, na madrugada... Não, não tem. É bem difícil de achar mesmo. Aí a gente ficou pensando, analisamos bastante, aí eu falei, vamos abrir um cachorro-quente, um carrinho? Ele falou, vamos. Aí vendemos o nosso carro que a gente tinha e compramos o carrinho. Desde janeiro, então, aí, tentando a vida. Tá certo. O casal que investiu, viu, Gilberto? E o carrinho está montado aqui na garagem da casa desta família. E a gente conta mais detalhes e mostra as delícias do Paulista Lanches a partir de agora aqui no Balanço Geral. E vai começar o preparo deste cachorro-quente aqui no Paulista Lanches, direto de Pinhais, e o Gilberto. A Daniela coloca o pão, é um pão tradicional ali, é, João? Sim. Pão normal de dog. E na sequência, a gente já observa ela cortando ali o morango. Sim, dá uma fritadinha neles, de leve. Agora é o chocolate preto ali, João? Isso. Agora é a batata palha. Isso, que é o que dá o diferenciado. Ela coloca o chocolate em cima do... Do morango na chá. Isso. Agora a gente acompanha o morango e o chocolate que estavam na chá, passando colocados no pão. Agora o lanche vai ser colocado em uma embalagem e aí é bonito, vai ser servido aqui para o Marcelo. Opa! Chegou a hora, viu, o seu Gilberto Ribeiro? Obrigado, viu, Daniela? Valeu, muito obrigado. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver, então, se combina a batata palha misturada ao morango e ao chocolate. Ô, Gilberto Ribeiro, eu estou ao lado aqui do Luciano. Ele vem lá do bairro Pedro Moura, em São José dos Pinhais. São mais de 20 quilômetros, ou seja, vale a pena o cachorro quente, é muito quilômetro, não? Vale, muito gostoso o lanche. E é mais pela parceria também, amizade aqui, que eu cheguei e fui muito bem atendido. Comecei uma amizade bacana com eles aí. Qualidade e bom atendimento. Isso, isso mesmo. Combina e combina demais a tal da batata palha junto ao chocolate e o morango. Eu gostei, tá aprovado, viu, Gilberto Ribeiro? E um detalhe, viu, Gilberto? Custa apenas R$ 6,00 esse lanche. Apesar de morango, chocolate, muitos ingredientes, apenas R$ 6,00 cabe muito bem na pança e no bolso. A gente conversa aqui com a Daniele. Ô, Daniele, eu comi esse de morango, chocolate, batata palha, essa maravilha. Mas tem outras delícias aqui também, não? Tem, tem o doce também de coco, né, que é o prestígio. A gente tem o X Alcatra, X Coração, que é uma delícia também, todo mundo gosta. E também eu tenho o bolo no pote. Ô, João, o endereço aqui não tem erro, né? É bem próximo à Avenida Maringá, inclusive, aqui no bairro Acubim, né? Sim, facinho. Pegou na Avenida Maringá quem vai para o sentido do bairro alto. É no segundo semáforo, só descer, que é bem de esquina. Euclides da Cunha Ribas. Isso, 786 Casa 2, entrada pela casa, pelo portão do lado. E vamos mostrar aqui também, olha só, tem a motocicleta. Qual que é o teu nome, parceiro? Leandro. O Leandro entrega, ou seja, tem delivery aqui, né, Daniele? Isso, tem só ligar e a gente entrega. E aí E aí E aí E aí E aí